Eu era uma casa sem estrutura O osso que tinha lá secou, a água acabou No fundo só tinha o pó Foi chegando o criador do universo Disse isso não está certo, esta casa eu vou comprar Eu pago o preço que for, me dê as chaves por favor Com meu sangue eu vou pagar Este inquilino eu despejo agora Pegue as malas, dê o fora, que você não entra mais Você quase que destruiu tudo Transformando em túnel, é o melhor que você faz A casa que não tinha estrutura Hoje tem até pintura, lá tem cheiro do céu A casa hoje tem a melhor luz É o brilho de Jesus Lá é doce como o mel A porta pelo anjo é guardada O poço jorra a água Ficou linda uma mansão Reformada por dentro e por fora Jesus quem manda agora A chave está em suas mãos Foi chegando o criador do universo Disse isso não está certo, esta casa eu vou comprar Eu pago o preço que for, me dê as chaves por favor Com meu sangue eu vou pagar Este inquilino eu despejo agora Pegue as malas, dê o fora, que você não entra mais Você quase que destruiu tudo Transformando em túnel, é o melhor que você faz A casa que não tinha estrutura Hoje tem até pintura, lá tem cheiro do céu A casa hoje tem a melhor luz É o brilho de Jesus Lá é doce como o mel A porta pelo anjo é guardada O poço jorra a água Ficou linda uma mansão Reformada por dentro e por fora Jesus quem manda agora A chave está em suas mãos Reformada por dentro e por fora Jesus quem manda agora A chave está em suas mãos A chave está em suas mãos A chave está em suas mãos Escrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.